Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Receitinhas da Tata para mais uma reprodução de internet, tá? Mas, antes de eu contar a receita, vai lá e se inscreva no nosso canal, gente, ativa o sininho, curta, comente e compartilhe. É muito importante para a gente, tá? E mais importante ainda, vocês ficarem até o final, para ver se vai dar certo ou não, tá bom? E hoje é uma receita que eu busquei, que eu estava com vontade de comer. E eu comi a super cola. Hoje nós vamos fazer um danete caseiro low carb, tá? É mais, não é tanto low carb não, é mais diet do que low carb, tá gente? Então vamos lá. Hoje, Receitinhas da Tata, um danete low carb. Vamos ver se vai dar certo, gente, porque lá na receita fica igualzinho danete, hein? Vamos ver se vai dar certo. Gente, então vamos aos nossos ingredientes do danete caseiro low carb, tá? Particularidade, low carb, hein gente? Aqui eu tenho uma lata de creme de leite, tá sem soro, tá gente? Facilidade para vocês tirarem o soro, vocês podem deixar na geladeira do dia para o outro. Cutucar assim, bem no ladinho dele, assim, que ele vai sair o soro, tá? Três colheres de sopa de adoçante, eu estou usando o xilintol, você pode usar o eritritol, qual outro você quiser. Meia xícara de chocolate, tá? Aqueles do frade, aqueles do chocolate, 50%, tá? Duas colheres de sopa de manteiga sem sal, tá gente? E essência de baunilha a gosto, tá? Eu coloquei uma colher bem cheia de essência de baunilha, tá? Então, esses são os nossos ingredientes, astro, rei, nosso liquidificador. Bora lá fazer o nosso danete caseiro low carb, gente, vamos lá. Bom, gente, vamos dar andamento ao nosso danete caseiro low carb, tá, gente? Hum, estou curiosa para só ver se vai dar certo, hein? Então, tudo no liquidificador, tá? O creme de leite, uma receita muito fácil, gente, nossa, vapitvult, zastras, como dizia a mamãe. O adoçante, o chocolate, cuidado para não fazer caquira. A manteiga, a manteiga está um pouco firme, que hoje está um pouquinho frio. E a baunilha, tá, gente? Então, vamos bater enquanto isso, que vai fazer barulho. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, gente, ó. Receita desastrasse. Vamos lá, gente. Bom, gente, eu deixei bater cerca de uns 5 minutos, tá? Deixei bater bem por causa da manteiga, tá? Ó. Ficou líquido, tá, gente? Ó. Vamos lá. Agora nós vamos levar à geladeira por aproximadamente 3 horas, tá, gente? Eu vou colocar no freezer, porque eu quero mostrar rapidinho para vocês, tá? Mas na geladeira, de 3 horas a mais. No freezer eu vou deixar uma horinha, tá bom? Receitinhas da Tata, hoje com o nosso Danete Low Carb. Foi muito bom. Se vocês ficaram até agora comigo, vocês viram que deu certo. Então, façam, gente. Não perca tempo. Vai lá no mercado lá e compra as coisas para fazer, gente. Fica muito bom, tá? Então, curta, comente e compartilhe. É muito importante para a gente. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. E até uma próxima receita, gente. Beijo!